Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a quest de Stalker, né? Ela não é nada complicada. Começa aqui na cidade de Prontera. Depois de você falar com o NPC central, basta você falar com o NPC da sua classe, né? Caso você seja um Stalker, você vai falar ali com a mercenária. Se você é cavaleiro, você fala com o cavaleiro, né? E assim por diante. No caso do Stalker, a gente depois vai caminhando ali até a cidade de Slud. E chegando lá, você fala com esse NPC aqui no cantinho inferior direito. Ele vai te dar uma quest pra você cumprir. E você segue ali pra dentro da pirâmide. E chegando na pirâmide, né? Você sobe até o segundo andar e desce um pouquinho ali pra direita. Não fala ali com aquele NPC não, que nem eu fiz, tá? Eu achei que fosse ele. Acabei fazendo o chapéu à toa, mas que bom. Pelo menos eu já tenho o chapéu. Um pouco mais embaixo você vai encontrar os inimigos que você tem que derrotar. A primeira parte você tem que derrubar um item. Eu tive que derrotar dois pra conseguir esses itens. E o segundo é uma múmia roxinha assim, né? É pra derrotar ela só. Terminando isso, você volta até a cidade de Slud. Eu usei ali uma asa de borbolê. Fala com o NPC e ele pede pra você seguir pra fronteira. Na parte ali em cima, perto do castelo, é esse NPC de cabeça branca, né? Você fala com ele. Ele pede pra você falar com o livro de Ymir. A sala é bem legal, né? Guardada ali por alguns soldados. É você falar com o livro. Eu acabei falando duas vezes, mas é basta você sair ali pelo lado, né? Onde tá indicando no mapa. Todas as quests aqui no Hagg são assim, né? Elas aparecem ali pra você onde é que você tem que ir. E é isso aí. Falando com ele, você conseguiu. Você se transformou também em um Stalker. Uma quest bem rápida. A quest de alguma cedo foi mais complicada. E aí depois é só aproveitar esse seu personagem, tá? Uma coisa interessante é que eu não usei todos os pontos. Então, eu tinha o Job 40, mas eu não tinha utilizado todos. Eu tinha acho que uns 5 pontos que eu não tinha usado. E mesmo assim, ele deixou legal isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um ok se você gostou, deslike se não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.